. 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 não tem nada arranhado aqui não, amor vem, rapaz vem abrir não tem bicho aqui não, tu acha que vai ter quantas aranhas aqui dentro? dez mil aranhas? tiver aranha aqui dentro... ó, isso aqui, isso aí já é bicho já arranhando isso aí bora, bora abrir leão de que, rapaz? vem abrir tua caixa, rapaz tá ficando longo o vídeo a galera quer saber o que é, vem anda logo eu vou morrer vai morrer, quem vai morrer é tua mãe agora, vai abrir tem nada, tu não está com a faca na mão não? se vier bicho tu mata uma faca dessa aqui, uma aranha gigante eu vou matar mata, vai! vai, vai logo, vai logo com isso olha, olha, fala assim que vem aquele marrelo aí, rapaz e onde é que é que é que fez? passa a faca aqui, na fita aqui ó três mil anos depois pode empurrar? não, muito não, só a pontinha para não curar o que é se tiver dentro, eu mate mesmo é, para empurrar para que? para matar logo? devagarzinho aí, rapaz só isso aí passar para cá, para pegar quando tu abrir a danada aí passa do outro lado agora, para deslacrar e do lado bora! deslacrar, rapaz aqui está lacrando vem logo, rapaz vem logo, rapaz tu vai matar esse povo de curiosidade, rapaz e tem lacrajete? não, rapaz abre logo isso, rapaz, deixa de coisa para sair, tu já te falou um monte de vez, o que é e a ponta agora sim? passa do lado aqui ó, passa aqui, passa aqui vai, 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 de jeito que eu estou ansioso, menino eita não, não precisa passar do lado não, só aqui, rapaz aqui ó eita, meu Deus do céu não precisa passar por aí não, rapaz só aqui ó tem como é que vai abrir isso aqui? bora, moço rapaz, mas tu é teimoso tu não vai abrir isso aí mesmo não, rapaz você está enrolando mesmo deixa eu te ajudar aqui, senão não abriu não, passa não, não, não vem, rapaz vem, vem vem, rapaz abre aqui abre do lado aqui ó, só tem esse lado aí agora vai aqui ó vai logo, rapaz abre aqui ó ah, meu Deus do céu, está todo mundo ansioso vai isso aí vai tu mesmo, rapaz que cara medrosa é esse? não, Ju não oxe, 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 oxe isso aí foi caixa para mim, porque eu quero uma caixa que caixa? aí tem outra caixa aí dentro, ó é que tu abriu foi pelo fundo, tu é animal puxa só de um ladinho aí para tu ver o que é não, estou vendo aí as corras lá, aquelas mãos vão entrando dentro eu vi aí por dentro do negócio aí rapaz, o vídeo ficou muito longo não, olha isso aí, essa era olha aqui ó que é? olha essas coisas aí ó que é? aquelas boionas que tem na mão delas das aranhas é, é um aranha não é aranha, rapaz conta aqui, Fabrício olha lá, olha lá as pernas ali as pernas do bicho aqui, mamãe não é arreba rapaz, depois vamos ter que nadar em dois vídeos porque já ficou longo demais aqui se mandar só em um mas abre logo isso aí, rapaz tu está com medo de que, rapaz? isso aqui tem como logo porque eu não sei porque que tu tem que nadar em dois vídeos vai, Francil, tu ajuda ele aí senão não vai abrir isso hoje não é? vai, 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 vai como é que pode ser um cara medroso desse? depois diz que é bruto um diabo desse riba esse aí? o melhor riba isso aí o bicho por lá do André o joio, tu não vai abrir não tu vai matar todo mundo aqui de curiosidade, rapaz poxa cheio de boia vai, riba, Francil, está riba riba aí, Francil, tu vai riba, riba o que é isso? uma televisão é uma televisão não é um micro-ondas um micro-ondas? tira a coisa para você também vai ver o que é isso aí? é isso aí é isso aí mesmo calma aí, vamos com calma, Brutinho olha aí, Brutinho aí está cheio de aranha lotada até em cima é não, rapaz vem aqui, rapaz vem, vem vem, vem o que é, Jun o que é? o menino está não tem nada aí não, rapaz não é crocodilo não é aranha abre, rapaz para tu ver o que é é uma televisão o que é isso aí? é um PC gay mesmo não é não? é o que? abre logo, menino o meu roubo rei de curiosidade não tem nada e o que mancha para o que é que é? eu não sei, mas é uma coisa porra, aparece abre logo que eu quero ver deixa eu puxar isso aí deixa eu puxar isso aí e sair bicho dentro eita, meu Deus tu só tem medo de bicho, rapaz vai logo com isso que está ficando sem graça não tem nada não tem nada não tem nada aí tu vai tirando parte por parte depois tu vai ver se ficou feliz ou não foi uma caixa de som primeiro pedaço o que é isso aí? abre não dá para abrir não? o que é isso aí? o que é isso aí, Jun eu sei deixa eu ver, deixa eu pegar não é que é só a gente não deixa eu ver deixa eu ver deixa eu ver isso aqui mesmo não tem nada vem, vem vem, vem, Brutinho vem tirar o resto, Brutinho vai tirando um por um aí aí tu fala depois o que é tu não sabe o que é ainda não mas... eu quero mais dele pega esse outro aí e vai sei, mas eu quero mais dele não quero mais dele não quero mais dele e agora, é o que? ele comprou pelo banco de carro para ali banco de carro? banco de carro? é quase isso parecido parecido como que eu vou tirar essas trepestas de dentro? tira ele mais dele, Panceto pega aí, pega aí é uma coisa que... não é uma televisão não é uma coisa que tu estava reclamando e estava querendo e agora? já sabe o que é? olha para aquela parte da lei eu não disse que é uma coisa mesmo é uma cadeira de rodas é uma cadeira de rodas? é uma cadeira de rodas? é uma espécie que comprou foi cadeira de Alex rapaz vem aqui rapaz vem, vai caçar as patas é uma cadeira gamer rapaz é uma cadeira gamer aqui tu estava tanto pedindo rapaz é o que? é uma cadeira gamer é porque não está montada é uma cadeira gamer é rapaz tu não estava pedindo e tal porra, porra, monta porra, monta porra, monta a monta, monta bora montar tu não disse que era aranha gigante que era isso, sei o que? não porra, agora é tu sem montar agora é você que vai montar agora é você que vai montar vou montar isso ai vai Panceto coisa ai ó e agora? agora me diz cadê o bicho que tem ai dentro? tu é medroso demais rapaz o bicho está debaixo esse papel ai o bicho está debaixo esse papel aqui gente eita agora é pesado viu aqui, eita agora aqui dentro dessa caixa aqui ó olha a mão da aranha lá eu sabia a mão da aranha parece mesmo eu sabia que tinha que ser uma aranha vai vai não é aranha não rapaz vem 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 não é aranha não olha a parte aqui os pedaços aqui da cadeira vem vem vamos montar ela agora? agora agora tu vai ter tua cadeira para tu jogar para tu fazer live e agora? está feliz? disse que ia abrir que não queria não sei o que mais lá aranha não não é aranha não rapaz é está aqui só na observação só na observação Brutinho agora vamos partir para montar ela né? bora montar ela? olha rapaz agora Brutinho agora aqui é outra coisa meu parceiro ó ó agora já era meu irmão agora dá só a capa já dá só vai dar a capa para a cadeira vai dar a capa para a cadeira vem Brutinho tu achou bonita isso ai? hum? ela dá se tu queria mesmo isso ai? é doido bonitona demais doido pois é isso ai é top agora confortável conforta a menina que dá até para dormir dá até para dormir só não dá para dormir porque é inclinada para cima assim é? só não dá para dormir não e ela pode inclinar para trás também e ela inclina ai ó como? puxa a alavanquinha ai ó essa? sim olha ai quebrou não quebrou não quebrou é assim mesmo rapaz ai ela até deita se tu quiser afasta ela mais para frente um pouco para ver como ela deita ó não vai agradecer macron não pô? não ia agradecer não vai vai agora para deitar sem medo rapaz não cai não ai meu Deus vai vai é grande a bicha é pequeno vai vai tem que ser um pouco maior né to pôr na lava to pôr na parede to pôr na parede agora tu vai dormir ai tu começa a jogar ai quando der o sono tu começa a dormir né não já ta já ta já vem com duas funções já ai ela desce ela ela abaixa também abaixa 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 nessa outra alavanquinha aqui embaixo tá vendo? puxa ela tá vendo? rapaz aqui ó também ó aqui abaixa se tu quiser aqui abaixa eu vou jogar assim tu fecha aqui também não vai jogar assim tu fecha aqui ó também ó você vai na cara vamos fechar né? para poder mas esse bagulho aí é luz eu não sei não mas quem bota você vai na cara e bota assim ah entendi pronto para o pé para a galera meter o like ai galera deixa o like ai o vídeo não ficou top ai ficou essa cadeira aqui ficou top não ficou top porque tu disse que era leão não tinha ideia essa cadeira que ganha era como era? crocodilo era aranha gigante ele disse que era que era a cadeira a gente pode sair agora é deixa o like ai galera se inscreva no canal tamo junto é nóis tchau